Com que vós chorarei, meu triste fado? Que em tão dura paixão me sepultou, que melhor não seja a dor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitar. Com que vós chorarei, meu triste fado? Que em tão dura paixão me sepultou, que melhor não seja a dor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo do meu bem desenganado. Meu bem desenganado, desenganado. Com que vós chorarei, meu triste fado? Que em tão dura paixão me sepultou, que melhor não seja a dor, que me deixou o tempo, 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 que me deixou o tempo de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitar. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza, A alegria do passado, a alegria do passado, a alegria do passado, A alegria do passado, de tanto mal a causa é amor puro, Porquém a vida em paz, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo, Porquém a vida em paz, delaventuro, porquém a vida em paz, delaventuro, Chorarei, meu triste fado Que em tão dura paixão me sepultou Que amor não seja a dor Que me deixe o tempo Que me deixe o tempo Do meu bem desenganado Do meu bem desenganado Desenganado Com que vós? Chorarei, meu triste fado Que em tão dura paixão me sepultou Que amor não seja a dor Que me deixe o tempo Que me deixe o tempo Do meu bem desenganado Do meu bem desenganado Mas chorar não se estima neste estado Aonde suspirar Nunca aproveitar Triste quero viver Pois se mudou em tristeza Pois se mudou em tristeza A alegria do passado A alegria do passado De tanto mal a causa É amor puro Devido a quem de mim Tenho ausente Por quem...